Ah, não. É mentira isso, né? Você mudou o penteado? Finalmente. Aleluia. Que isso? É seu mesmo esse cabelo? Tá linda, viu? Parecendo Mulan. Mulan. É um desenho animado. Ah, não. Você tá parecendo Moama. Moama! Não, é o restafadão. Mulan. Você tá parecendo Moama, o restafadão. Eu sou o quê? Morto de fome. O que é isso? Eu tô só pra mim. Fizeram ferida. A senhora foi embora. Só quero o doutor. A senhora não tá liberada. Achei que eu tô atrasada, mas só... Vem, doutor Vécio. E eu vim com o Matheus, Matheus. Tem que respeitar o dentista, porque a hora que é, eu tô aqui, comandando a eles. Também. Tem que respeitar. A gente tô comendo falar aqui, porque é pra seguir, pra fazer esse orçamento. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não vou nem marcar agora. Vamos trabalhar a operação aqui. Pelo amor de Deus. Não me desanime hoje, meu amor. Pelo amor de Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto